Fala pessoal da Oficina da NET, tudo bem com vocês? Hoje a gente chegou pra gente analisar o Redmi Note 10 5G Smartphone que acabou de ser lançado aqui no Brasil pela Xiaomi, já chegou pra gente testar E dessa vez ele passou pelo nosso teste de jogos que vocês estão esperando bastante Eu joguei 10 diferentes jogos nele Foi Asphalt 9, Black Desert, Call of Duty Mobile, Free Fire, Genshin Impact, Minecraft, PES 2021, PUBG Sky Filhos da Luz e também por fim o League of Legends Wild Rift Fiz também 5 benchmarks nele, mas não rodaram todos eles Fato, então não vai ter benchmark nesse teste aqui O Redmi Note 10 5G foi lançado no Brasil no dia 22 de junho Ele chegou custando R$ 2.300 em preço oficial Tem processador da MediaTek, o Dimensity 700, uma GPU Mali G57 A versão que a gente testou tem 4GB de RAM e 128 de armazenamento interno Tela desse carinha aqui tem 6.5 polegadas, ela é IPS com Full HD e taxa de atualização de 90Hz Bateria 5.000 mAh e tá rodando Android 11 O concorrente que a gente já testou mais próximo dele foi o Realme 7 5G Por contar com preço similar e também processador da MediaTek Primeiro jogo analisado foi o Asphalt 9 com o gráfico no máximo O Redmi Note 10 5G pegou 30 frames a 100% de estabilidade Em autonomia ficou com 4 horas e 50 minutos O selo oficial roda Tanto o Redmi Note 10 5G quanto o Realme 7 5G atingiram os 30 frames O segundo jogo analisado foi o Black Desert E a gente configurou o gráfico pro alta com o máximo de frames possível O Redmi Note 10 5G pegou 45 frames com estabilidade de 95% Fez 5 horas de autonomia, então o selo pra ele também é roda Os dois aparelhos mandaram 45 frames no jogo Terceiro jogo analisado foi o Call of Duty Mobile Rodando no modo Battle Royale E o gráfico no médio O Redmi Note 10 5G pegou 40 frames a 98% de estabilidade Fez 6 horas de autonomia O selo oficial é roda Lembrando que pegou o gráfico no médio Então em nosso ranking, o link tá aí na descrição pra você ver Ele ficará com menos pontos E rapaz, os dois aparelhos ficaram com o mesmo frame Exatamente o mesmo frame e frequência E também com os gráficos no médio Então novamente um empate O quarto jogo foi o Free Fire A gente jogou com qualidade neutra, alto FPS ligado Tiramos 60 frames a 100% de estabilidade A autonomia ficou em 6 horas e 30 minutos Recebe então um selo roda liso No Free Fire o Xiaomi gabaritou Enquanto o Realme 7 5G ficou com 56 frames Oi, você já deixou o like no vídeo? Ainda não? Vai lá que eu vou te esperar um pouquinho Vocês não tem noção de quanto o like ajuda no vídeo E mandar um comentário também ajuda bastante Vai lá, pede um salve que eu vou te responder E eu mando um salve de volta pra você O quinto jogo analisado foi o Genshin Impact A gente jogou com qualidade no máximo Tiramos 17 frames a 65% de estabilidade A autonomia ficou em 5 horas e 30 minutos Recebe um selo não roda nessa circunstância Com os gráficos no máximo Pra jogar legal ele vai ter que colocar os gráficos lá no mínimo Pra ele emparelhar pelos 30 frames O Realme 7 5G bateu 25 frames nesse jogo Foi bem melhor do que o Redmi Note 10 5G O sexto jogo analisado foi o Minecraft Eu ativei tudo que podia fazer nele E o máximo de distância Que é o 20 Foi até o 20 lá Nosso teste padrão A gente sobe no modo criativo até as nuvens E olha por horizonte pra ver quantos frames ele pega E olha O Redmi Note 10 5G pegou 31 frames a 55% de estabilidade Ficou alternando, né? E ficou com 5 horas e 30 minutos de autonomia Recebe um selo roda Foi o melhor até agora que a gente já testou Nas áreas mais baixas Com o máximo de distância mesmo assim Ele ficou variando por perto dos 60 frames Mandou super bem nesse jogo aí O Redmi Note 10 5G E a gente não analisou o Realme 7 5G no Minecraft Então não temos os dados O sétimo jogo foi o PES 2021 A gente jogou com qualidade gráfica no alto Pegamos 49 frames a 97% de estabilidade Com autonomia de 6 horas E o selo oficial pra isso é Roda liso com os gráficos no máximo O Realme 7 5G pegou 41 frames Enquanto o Xiaomi mandou nos 49 Oitavo jogo analisado foi o PUBG Testamos com os gráficos no suave e o máximo em FPS A gente pegou então 40 frames a 95% de estabilidade A autonomia ficou 6 horas e 40 Recebe um selo oficial roda Os dois telefones ficaram travados nesses 40 frames Novamente um empate O nono jogo foi o Sky Filhos da Luz A gente testou o gráfico no médio Que ele não rodou no máximo Então não ficou com os 3 risquinhos lá Pra ficar o gráfico no máximo Ele pegou 32 frames a 100% de estabilidade Em autonomia ficou em 6 horas Nosso selo pra esse cara é roda E novamente Exatamente os mesmos frames Os dois aparelhos pegaram É muita proximidade entre os dois Décimo jogo analisado foi o League of Legends Wild Rift A gente testou o gráfico no Ultra Então pegamos 60 frames a 100% de estabilidade A autonomia deu 4 horas Selo roda liso E os dois aparelhos novamente 60 frames E o League of Legends está muito otimizado né Então vai rodar em praticamente todos os aparelhos O Redmi Note 10 5G chegou a 35 graus Ele aqueceu cerca de 7 a 10 graus Da temperatura que ele se encontrava em repouso E esse número é importante pra você saber Aqui no Rio Grande do Sul hoje está frio né Está cerca de 14 a 19 graus Então ele não passou dos 35 graus Mas digamos que você já esteja num local Onde está 30 graus Bem Aí ele vai poder passar Ou chegar perto dos 40 graus Então é isso que é importante você saber Ele aqueceu 7 a 10 graus Do valor de temperatura de repouso Que ele se encontrava O Redmi Note 10 5G ficou como era esperado Batendo na parte média do nosso ranking O concorrente dele O Realme 7 5G Que a gente escolheu Foi praticamente idêntico no desempenho O que mostra que a MediaTek Está fazendo processadores bem estáveis Agora eu tenho uma reclamação Aqui pra fazer por os Androids Por qual motivo, razão, circunstância As telas têm frequência acima de 60 Hz Se os games raramente passam dos 60 frames Eu espero que você deixe uma resposta Aqui pra gente debater um pouco sobre o assunto Também manda sua indignação aí Ah, o nosso selo pro Redmi Note 10 5G é roda Vou ficando por aqui então Um grande abraço E até o próximo vídeo Não esquece do like Eu vou ficando por aqui